Olha só, terminamos de fazer aqui o rasgo aqui para ancorar, vocês vão ver que o concreto vai até lá, o final, ali é a parede do vizinho lá, nós vamos encher até lá para ancorar, pegar toda a parede, ok? Aqui eu coloquei umas tabinhas, essa tabinha não vai ficar não, é para a gente subir, já lavei tudo, bonitinho aqui, nesse buraco vai a coluna, aqui gente, o patamar, aqui vai subir retinho aqui, gente, maravilha, então gente, o que acontece, aqui aparentemente está fora do esquadro, realmente o terreno está fora do esquadro, esse aqui é o alinhamento que eu peguei lá para baixo, para dar certinho, você vê que aqui no dregal está a mesma altura que está aqui, está aqui também, tudo com 9 centímetros embaixo, então eu tive que fazer aqui meu jogo aqui, olha só, tudo bonitinho aqui, gente, agora a gente vai fazer agora aqui a malha, gente, olha só aqui, vou mostrar para você aqui, legal, legal, olha só aqui, entendeu? Já vai descer agora, já fiz a ancora ali, ó, bonitinho, porque essa escada tem que dar reto, aqui é tudo fora do esquadro, então eu tenho que pôr a minha escada no esquadro, a parede, como é que vai ficar, isso aí é outro detalhe, né? Você vê que ali, ó, tem três tabas lá embaixo, aqui está tudo, tudo escuro, e lá no final pegou uma tirinha com 5 centímetros, e aqui no final pegou com 15, ok? Essas partes, tem duas tabas ali, é que não dá para ver por causa da emenda, mostra bem pertinho, olha só, gente, a emenda, gente, aqui do pedreiro, pedreiro não, carpinteiro, porque essa parte aqui, eu, a minha primeira profissão foi de carpinteiro, porque eu larguei, meu pai me ensinou, meu pai é carpinteiro, entendeu? Meu pai com três dias de serviço, eu olhando para ele, eu olhando ele fazer, com três dias ele falou para mim sentar uma porta, ele me obrigou a sentar uma porta, foi ruim? Não, foi muito bom, eu aprendi, ó, aqui, ó, olha a emenda, gente, isso aqui é a emenda, não dá nem para ver direito, a emenda é tão legal que ficou, olha só, aqui as emendas aqui, ó, isso aqui é a emenda, dá para ver aqui, ó, dá para ver que aqui é a emenda, aqui é a outra emenda aqui, ó, vai aqui, ó, termina aqui, ó, termina aqui e aqui, ó, emenda quase perfeita, entendeu? Olha só, então aqui terminou com 15, ó, com 15 e aqui com 5, tá bom? Então eu tive que pôr no esquadro para lá, aqui eu fiz mais largo para aproveitar aqui essa viga, aqui ficou com quase um metro de largura, e para cá ficou com 94, gente. Olha só, você tem que cortar um ferro, ó, você tem que ancorar lá dentro da viga, o correto, gente, que essa âncora aí, ela fique lá no meio da viga, só que não tem como, então eu vou laçar no ferro ali, não tem como porque eu não vou destruir toda a viga, eu vou só laçar no ferro aqui, ó, aí eu vou descer aqui, ó, lembrando que ela tem que ficar assim, ó, tem que ficar assim, ó, você tem que descer, tem que vir aqui e aqui, ó, do mesmo jeito aqui, ó, olha só aqui, ó, aqui você tem que regular ela, para depois, para ela, ó, para ela ficar assim, ó, tem que balançar aqui o ferro bruto, e aqui tem que ficar aqui, ó, ó, fica bem coladinho aqui, aqui eu tenho que erguer mais um pouco também, ó, ela veio aqui, ó, só que tem que erguer mais um pouquinho aqui, ó, aqui tem que passar a mão por baixo, ó, aqui eu vou ter que tirar aqui, tem que tirar aqui um meio centímetro nesse ferro aqui, um centímetro nesse ferro aqui, que é para ele subir, que é para ele encostar lá no bloco, então, aqui, ó, do jeito que ficou aqui, ó, por baixo para entrar assim, para entrar concreto, tem que entrar aqui também, ok? Olha só aqui, ó, nota-se que aqui, ó, como vem descendo lá embaixo, tem que fazer aqui a curva para ficar rente aqui, ó, então aqui eu passei um ferro por baixo lá, ó, ferro por baixo, e aqui esses aqui, ó, eu ponho um passando para pegar ele lá, aqui, ó, foi por baixo, ó, para ficar entrançado, aqui do mesmo jeito aqui, ó, legal aqui, ó, você meter lá em cima aí, ó, eu fiz ancoragem lá, aqui, ó, queria um ancoragem maior, então eu fiz com ferro 3 oitavas, esse ferro de mim aqui é muito ruim de virar, o que é que eu fiz? Aí, ó, fiz ancoragem lá também, e aqui agora, ó, eu vou seguir com os ferros, agora esses dois aqui, ó, foi por baixo, ó, eles vieram por baixo, agora essa parte aqui vai vir por cima, por que, gente? Por que que não tudo por cima? por cima, por que se eu viesse por cima, aqui o, o Dregal, quando viesse aqui, ó, que é o leque, aí ia batendo, ia batendo nele, tá bom? Então é isso aí, aqui, gente, não, não vai ficar só nisso não, aqui eu tô, eu só travei, mas aqui vai ficar igual lá, embaixo, certo? Vou por a cada 15 centímetros um ferro desse atravessado, aqui ainda vai mais um ferro perto da parede, aqui ainda vai mais um, dois, porque ali vai ter um leque, só posso pôr o ferro agora, depois que pôr o leque, que eu, que eu retirei, certo? Pra poder montar as ferrais, ok? Eu coloquei o leque só pra mim ver a altura, ó, então aqui vai travado, bonitinho aqui, ó, quer dizer pra vocês que é muito trabalhoso isso aqui, ó, esse ferro aqui, ó, ele veio por baixo, ali, ó, por baixo, passou aqui por baixo, subiu aqui, por causa do leque, aqui vai um leque aqui, se eu colocasse tudinho aqui, não daria certo, ó só, coloquei tudo por baixo, travadinho na parede, ali, ó, eu coloquei, coloquei bastante ferro aqui, ó, Quando eu for encher, a gente, a gente, a gente vai subir eles, né, ó, travado no ferro lá, não tem como, gente, lacei no ferro, não tem como deixar solto, vai enfraquecer a coluna? Eu creio que não, muito não, porque tem quatro ferros, o bichinho só não, aqui, ó, vai vir uma coluna aqui, ó, aqui do lado, olha a coluna, eu vou pôr mais ferro, isso aqui, gente, vai, vai subir, esse legalzinho, Zé, vai ficar? Ah, não, não, aqui é que eu tô subindo ainda, depois eu pego o pé de crabo e arranco ele antes de montar, agora, já que eu travei tudinho aqui agora, eu vou começar lá de baixo da monta turquesa e vou vir arrancando tudinho, lá é o patamar, lá vai ter outro leque, aqui eu cortei tudinho, ó, bem legal pra entrar por baixo, essa larga fica toda travada, certo? Essa mesinha aí, pô, essa rampa aí, ó, então é assim, gente, é isso aqui, entendeu? Aqui é tudo fora do esquadro, eu tive que acompanhar aqui o esforço do esquadro, deu muito trabalho, essa escada aqui ficou com mais de um metro, essa aqui vai ter três dragais, gente, aguarda aí que vai ficar muito bom, legal, essa coluna, olha, ela vai dar certinho aqui, descer aqui, ó, certinho no meio do dragal, aqui é outro dragal, então, depois a gente vai ver isso aí, muito legal, deixa eu preserver aqui aquela viga, aqui eu escolhi, eu escolhi, gente, só vou, só vou, como é que diz, só vou tirar quando tiver prontinho, ok? Então, aqui a gente teve que descer, a gente desceu aqui quase um metro, entendeu? Desceu aqui quase um metro, isso aí, gente, deixa pra lá, aqui não é comigo não, comigo é isso aqui, ó, chamado pra consertar, se alguém perguntar, ah, Zé Mais ficou com defeito, não, não sei, ali, não sei o que que houve, só sei que foi preciso fazer isso aqui, fazer um leque, pra poder ficar em escada 29 por 18, gente, entendeu? Agora é isso aqui. Pois então, meus amigos, ficamos por aqui, domingão, duas e meia, vamos pra casa, agora almoçar, descansar o resto do dia, que amanhã estarei de volta aqui, e aguardo um pouquinho aí, que a gente vai passar bastante coisa pra vocês, o canal, gente, só tem a crescer, eu tô aí na expectativa de chegar um milhão aí, rápida, rápido, o canal deu uma paradinha, o canal tava indo mil por dia, agora voltou um pouco em dois, espero que o canal chegue um milhão antes do final do ano, vamos ver se Deus vai abençoar, e se não chegar, também estou contente, não sabemos o dia de amanhã, tá bom? Então é assim, gente, um forte abraço a todos, entendeu? E ficamos por aqui, se possível deixe seu like, se inscreve, e aí, se caso você se inscrever, ativa o sininho, porque assim, essa escada aqui vai ter o quê? Uns 7, 8 vídeos, porque eu não posso fazer um vídeo só, é muito detalhe, pra fazer um vídeo só, eu podia fazer um vídeo passo a passo, adiantava rapidinho, adiantava o vídeo, não, mas eu quero que você aprenda, então, é, eu quero que você aprenda todos os detalhes, porque assim, eu tô fazendo vídeo pra ensinar, não tô fazendo vídeo pra ganhar visualizações, tô ganhando vídeo pra ensinar mesmo, é por isso que é devagarinho, devagarinho, muitos vídeos, é assim, eu vou fazer uma playlist, 1, 2, 3, 4, se a pessoa quiser, vai lá, assistir o quinto vídeo, ah, esse aqui eu queria ver o, ah, o do começo, então vai lá pro primeiro, ok? Então, um forte abraço, estamos por aí, vamos, vamos, 50 quilômetros aqui, de distância, o patrão vai me deixar agora, o mesmo patrão agora que tá com dó da gente, não quer deixar a gente de metrô, falou que tá domingão, quer levar a gente, então eu não posso obrigar, não posso brigar com ele, eu vou deixar ele fazer o desejo dele, que é me deixar, tá bom? Tchau, tchau, abraço, fui!